Será que vai explodir mais? Tá um barulho tão esquisito, olha o chão. Não, acho que não tem como que eu explodir mais, Poli. Do nada, eu coloquei a mamadeira vazia aqui, não vou abrir o outro. Ixi. Ai, olha o jão. Tira aquele pano ali pra mim, fazendo favor, ó. Esse pano sujo aí. Tá fazendo um barulho, ó. O que será que o barulho é esse? Acho que é os vidros, né, que estourou. Nossa, não, cortou o olho. Olha, se machucou, Poli. Olha, quebrou tudo, os pedaços. Que horror. Aqui tá na cadeira, ó. Os pedaços tudinho ali, ó, no chão. Não tem como explodir mais, né? Acho que não tem como explodir mais. Aqui, ó, tudo os pedaços, ó. Olha o barulho. Olha o barulho. Ai, que susto. Ai, que merda, velho. Vou tirar isso aqui, que é a cadeirinha do bebê. Já pensou se o Braia estivesse aqui perto? Nossa, que estranho, olha. Eu não coloquei nada em cima, só que coloquei a mamadeira vazia. Mamadeira vazia? Vazia, tava vazia. Eu já vi acontecendo isso, olha, com janela. Janela, box, entendeu? Janela, box. Agora... Não, eu tava ligada lá na televisão. Deixa eu tirar aqui a bolsinha do Braia. Pô, Leana, não põe no sofá, não. Põe lá na lavanderia. Porque é perigoso. Você tem que dar uma boa... Aqui, a cadeirinha do bebê tava aqui. Olha. Deixa eu tirar essa toalha. Tira aqui o Dorflex. Aqui a toalha. Toma. Põe lá. Toma aqui o Dorflex também. Olha. Olha, que brotudo, olha. Cuidado, pô. Olha, agora é tirar aqui. Deixa só... Deixar só a mesa. É, porque é vidro puro mesmo. Tira esse nestogênio. Que horror. Fácil não. Aqui. Oi, Braia. Aqui as cadeiras, olha. E eu sempre coloco o Braia no carrinho do lado da mesa. E agora não trouxe ele. Você sempre põe... Nossa, você sempre põe perto do lado da mesa, né? Toda vez que o meu pacuzinho eu coloco ele aqui. Nossa, que perigo. Que perigo. Olha aí. Né? Ó, eu vou tirar foto também. Ó. Do nada, que aí... Nossa, que horror. Olha, gente. Olha. Cheio esse coisinho. Olha lá na cozinha, lá, ó. Olha lá, ó. Vou lá. Lá do outro lado, lá. Tudo no chão, lá. Graças a Deus. Tudo cheio. Olha lá a cadeirinha do bebê, ó. Que é pra sentar pra comer, tá vendo? Olha o perigo. Perigo, gente. Evitar de comprar essas mesas de vidro. Não tem jeito. Do nada. Do nada. Olha o perigo. Jesus amado. Olha. Aqui pra vocês verem, ó. Tudo sujo, ó. Se o bebê tem aqui, ó. Que nem a minha filha tava falando aqui. Eu costumo pôr ele aqui, ó. Na ponta da mesa pra comer. A sorte que ela fez, ele já tinha comido. Era o horário, Poliana. Você já tinha dado pra ele, né? Era a mamadeira. Só colocou a mamadeira aqui no vidro, ó. E a mamadeira sem nada. A mamadeira vazia, ó. Não tava sem água ainda. Entendeu? Então, tudo isso, ó. Olha o perigo, o perigo mesmo. Tira pra lá, Poliana, a sua florzinha, ó. Ó. Horrível, né? Aquilo lá é uma... É... Olha lá, ó. Acho que agora não tem perigo. Tem que ter cuidado pra mim não... Não quebrar, ó. Ah, não. Não cortar a mão, ó. É que vidro, ó. Como a gente vai tirar isso? É, corta um pouquinho, ó. Não pega agora, não. Ó, não vou pegar, não. Só não vou tirar isso. Vai ter que ser com a espátula. É, porque, ó. Só de eu colocar a mão, é muito pontiagudo, ó. Só de eu colocar a mão, ó. Tá vendo como que é o vidro, ó. Aqui é uma base de madeira, ó. E aqui o vidro por cima. Então, não era só o vidro. Não é só vidro. Entendeu? Ah, e eu pisando aqui, ó. Aqui os vidros, aqui, ó. Então, é uma base, ó, lá. Uma base de madeira. E o vidro por cima. Eu achei que não... Jamais a gente imaginar que ia ter problema desse jeito. Porque o vidro, ele não ficava só ele de pendurado. Vai. Sai daí que a gente não vai mudar. Nossa. Sim. Então, é... Jamais a gente imaginar que ia explodir, ó. Que nem ela falou que ia... Colocou só a mamadeira. Ela falou que ele voou o vidro. Voou o vidro. Voou. Fez um barulhão, um barulhão danado. Entendeu? Ó, ó, o vidro, ó. Aqui dá pra mostrar certinho, ó. Nossa, aqui eu vou... Aqui, ó lá. Agora ali ele vai ter que pegar com espátula, Poliana. Então, é... Pra mim não machucar de novo. Aqui tem, olha. Esse vidro aqui. Não, é impossível. Sei lá, vai saber, né, Poli? Agora tá entrando, sei lá, ar por baixo. Não sei. Ó, vou ver se arrumou a caixa pra tá colocando tudo isso aqui, ó. Ó. Entendeu? Porque explodiu mesmo. Todinho, olha. Tá vendo? A mesa, a cadeira. A cadeira tá tirando ali, ó. Olha quantos pedaços. Então... Ó. Cuidado, 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 gente. Evita de comprar. Principalmente se tiver criança. É bonito? É bonito mesa de vidro. É a coisa... É... Dá um realce. É chique, né? Mesa de vidro. Mas eu já vi também poques de banheiro estourar. Eu já vi já... Há quanto tempo, Poliana, que você comprou ela? Acho que vai fazer dois anos. Então, vai fazer dois anos. Então, aconteceu isso. Só final de ano, então, é um ano e meio. Um ano e meio que foi comprada essa mesa. Então... Só isso, então. Tchau, obrigada pela atenção.